Nossa brisa se encaixa, tipo um quebra-cabeça Nós dois num rolê na faixa, com open de brejo e racha Quero muito que aconteça, treta a gente resolve sozinho Pro love nós sempre acha o caminho Ele é foca, estrutura, nosso lar, para de comparar com a grama do vizinho As vezes eu sei que nós entra na pira A mente conspira, delira o nosso clima, vira, mas tudo resolve quando... Vamos na família! Quem quer batalha, pô, grita! Sangue! Sangue! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pra você ver que aqui no Hava Cairo Eu fazendo bem ou mal, tô fazendo meu trabalho E essa diferença cê respeita Porque BDA eu tenho no coração, você tem na peita Demorou amigo, cê não tem no plano Você não faz bem ou mal, sempre faz o mediano Demorou, amigo, é improvisação Além de eu ter na peita, carrego no coração Aê, cê sabe que aqui cê tá panguando Cê sabe mesmo que aqui vou te matando Porque cê sabe que eu sou astuto, eu sou mediano Mas pra quem não tinha nada, a média é tudo Eu espero, amigo, que o seu tempo acabe Única coisa que eu sei que cê sabe, só cê sabe Demorou, amigo, é vício de linguagem MC Que é incompleto, eu não mato pela metade Eu sei, você acha, eu não sou sagaz Mas eu sei que você tá achando que acha demais Aê, só que você não aguenta na praça Cê se acha demais, mas não é o fim da bolacha Amigo, para de ser palhaço, eu não me acho mais Tenho certeza é hip hop e o que eu faço Demorou, amigo, te falo na conduta Eu faço hip hop e tenho certeza absoluta É, só que aqui é sem caô, cê não se acha mesmo Porque ninguém é otário e procurou Aê, saia daqui, é persistente Ninguém procura um bosta, ineficaz, inexistente Demorou, só que aqui não é Google Maps Eu faço diferente, cê é pudo, eu conto, eu sou rap Faço o meu rap, cê é que não entende Meu verso é diferente, você nunca compreende Vamos lá, vamos lá Vamos no Brasil, mais do A15 OUJ 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 Se liga, mano, que minha rima já te espanca Maneiro, eu agora tô batalhando com o Corey na Casa Branca Mas eu chego fazendo aqui tranquilão A branca é o que tu cheira e que eu vou te ganhar É uma previsão É uma previsão, mas você não tem visão Por isso que eu faço agora na improvisação Sou Corey na Casa Branca, mas sou indeligante Eu sou Corey do Gueto que foi matar o presidente OUJ OUJ Se liga que eu faço meu freestyle agora insano Se liga, mano, que tua rima já é enferruja Mas só que na noite eu sei que você não tem visão de coruja Visão de coruja, cê sabe seu momento Tá ligado que você não tem conhecimento Até porque cê sabe que eu faço direito Eu sou coruja BC1, aquele que chuta com efeito OUJ Mas é só que eu quero em frente do que cê falou de presidente Cê tenta comigo, mas agora não sai contente Sabe por que zé, eu quero pagar de inteligente sem caô Mas a tua é bordo e um cinto pra tu é a linha do Equador Cinto é a linha do Equador na moral Mas minha forma física nunca afeta a minha mental Isso que você tem que entender é o seu otário Por isso que o rap agora é de estagiário Não te afeta menor, tu é mongol Fala isso quando for em mim de teu colesterol Bagulho é muito sério, assim que eu te mato Tu rima com coração, mas não sou flipado tu tem o exato Sabe o que é engraçado agora na improvisação O meu colesterol me ataca, esse otário não É pra você fazer rap, por isso que eu falo E aí seus abestados, vocês que a gente vai ser atoa né Quem terminou com essa prova, tira aí Impa, pá Onde infraços, big mac, terceiro road, fumegante, onde conversa Quem quer terceiro road, muito logo, grita sangue Você quer matar o presidente, usar a violência? Comigo é diferente amigo, eu pego a consciência Então agora vou explicar, eu não matei o presidente, eu aprendi a votar Aprendeu a votar, demorou Só que você disse que aprendeu, na verdade não aprendeu nada Porque o seu ensino é falho, tipo DK Tudo cano e vazio com a mente apostilada Demorou amigo, não vai avante Tá gaguejando igual o Jair Bolsonaro lá na Band? Demorou amigo, não tem certeza Só que a minha rima vem tipo uma correnteza Tô gaguejando, demorou, esse é o mito Sério que cê tem que citar um mito pra arrancar grito Pelo amor de Deus, eu sou cruel Não gaguej igual a ele, eu sou clássico Tipo a gaga de Léo Mas amigo, cê não faz é com capricho Bolsonaro para mim não é mito Para mim é lixo Bolsa é lixo, isso aqui que eu falo Se você acha isso, na moral te escancaram Pelo amor de Deus, eu faço aqui Pelo amor, tem consciência que até no lixão nasce flor Cê tem que pregar, tá ligado, seu temente Não é questão de matar, é fazer ele viver igual a gente Eu tenho consciência, rapaz E cê tem inconsciência que essa música é do Racionais Demorou amigo, você se perdeu MC que é cópia, nunca aqui que faz o seu Eu sei que é do Racionais nessa parada Se os cara não é a referência pra você Não posso fazer nada Pra MC que vai ser, eu sempre vou usar Referência não é você que eu não chego pra pregar Demorou é referência, mas amigo eu vou te falar É referência, mas não preciso é copiar E demorou amigo, aqui eu faço o meu Por isso nessa batalha você sempre é se fudeu Pelo amor de Deus, eu faço aqui no ar Do jeito que cê é ruim, era melhor que copiasse Porque você é uma porcaria escrita Por isso que pra fazer rima você não habilita Vamos lá, vamos lá Vamos lá Barulho para as rimas do O.D. Mickey Mikes Essa porra lá então Palmas pra um dia aí pro Zaque